É, a presidência falou. No discurso de posse no Congresso Nacional, a presidenta reeleita Dilma Rousseff ressaltou que o segundo mandato será marcado pelo compromisso com as reformas, como a política, pelo controle fiscal, manutenção das políticas sociais e combate à corrupção. Em discurso de mais de 40 minutos, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço dos avanços socioeconômicos no país e se comprometeu a ampliar as conquistas com participação popular. E dedicou grande ênfase à educação. Nosso lema será Brasil, Pátria Educadora. Trata-se de lema com duplo significado. Ao bradarmos Brasil, Pátria Educadora, estamos dizendo que a educação será a prioridade das prioridades, mas também que devemos buscar em todas as ações do governo um sentido formador, uma prática cidadã, um compromisso de ética e um sentimento republicano. Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um futuro próximo. A presidenta disse que vai adotar medidas econômicas com ajustes fiscais e contenção dos gastos públicos para o Brasil continuar crescendo com a inflação sob controle, mas sem prejuízo para os programas sociais. As mudanças que o país espera para os próximos quatro anos dependem muito da estabilidade e da credibilidade da economia. Isso para nós todos não é novidade. Sempre orientei minhas ações pela convicção sobre o valor da estabilidade econômica, da centralidade do controle da infração e do imperativo da disciplina fiscal. Tudo isso voltado para o que é mais importante e mais prioritário, a manutenção do emprego e a valorização, muito especialmente a valorização do salário mínimo. Dilma Rousseff também deu prioridade para o combate à corrupção e afirmou que o governo vai aumentar o controle da Petrobras para livrar a estatal de inimigos internos e externos. A presidenta destacou que a sociedade clama por mudanças e se comprometeu com a reforma política. Democratizar o poder significa lutar pela reforma política, ouvir com atenção a sociedade e os movimentos sociais e buscar a opinião do povo para reforçar a legitimidade das ações do Executivo. A corrupção deve ser extirpada. O Brasil sabe que jamais compactuei com qualquer ilícito ou mal feito. Meu governo foi o que mais apoiou o combate à corrupção por meio da criação de leis mais severas, pela ação incisiva e livre de amarras dos órgãos de controle interno, pela absoluta autonomia da Polícia Federal como instituição do Estado e pela independência sempre respeitada diante do Ministério Público. Legenda Adriana Zanotto